Taca em mim, taca em mim, taca em mim que eu taco nele, isso. Taca em mim, Spock, rapidinho, deixa eu fazer um bagulho. Isso, boa, garoto. Eu tô quitando, tchau, gente. A gente fez tanta coisa com o Gabs ao longo dos jogos, velho, que agora ele tá vingando tudo, velho. Eu vou tirar esses teus jogos, tá? Caralho, big brain feelings, velho. Nossa, Gabs, eu não esperava isso de você. Eu não tinha muito o que mais fazer, cara. Ninguém esperava, Spock, nenhum de nós esperava. Ninguém esperava, velho.